Eu tô mano, tô aqui no Atlântico, fazendo um passeio aqui no rio Oceano Atlântico aqui, alguns vão dizer isso aqui, ah tu tá aí no rio Negro aí, passeando aí pelo interior do Jato Arana, tô não mano, tô aqui ó, eu e a Rina aqui, a Véle, Samuel, vamos fazer isso aí, beleza? Tchau!